A análise alternativa que melhor define o seguinte conceito é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local, como por exemplo a rede de uma empresa que só poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Letra A, internet, letra B, extranet, letra C, intranet e a letra D, rede pública. Bem, para responder essa questão pessoal, nós precisamos primeiro começar entendendo o próprio conceito de internet. A internet é considerada tecnicamente uma rede pública. Ela é a rede mundial de computadores baseada num conjunto de protocolos de comunicação conhecido como TCP barra IP, onde a parte TCP significa o protocolo de controle de transmissão, que controla a transmissão dos dados desde a origem até o destino, e a parte IP, que é o protocolo da internet, é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet e também pelo roteamento dos pacotes de dados. Então a internet é uma rede pública baseada no conjunto de protocolos TCP e IP. Agora atenção, quando eu digo intranet, observa intra, intranet é uma rede de acesso restrito, portanto uma rede privada, é uma rede de acesso restrito, uma rede privada de uma determinada organização, de uma determinada empresa, que utiliza a mesma tecnologia, quer dizer, os mesmos protocolos da internet. Assim como a internet, a intranet também é baseada no conjunto de protocolos conhecido como TCP barra IP. A diferença é que a internet é uma rede pública e a intranet é uma rede privada de acesso restrito aos funcionários, aos diretores, aos gerentes, aos servidores daquela organização, daquela empresa. Por isso que ela é uma rede privada. Existe também um outro conceito importante, que é o conceito de extranet, que é o conceito de um acesso externo autorizado na intranet da organização. Por exemplo, quando um funcionário trabalha lá da sua casa, faz um trabalho remoto e consegue com o computador da sua casa acessar os dados da intranet da sua empresa, isso é extranet. Extranet é um acesso externo autorizado na intranet da organização. Portanto, voltando agora para a questão, quando dizia lá, analise a alternativa que melhor define o seguinte conceito. Não basta definir, tem que ser a que melhor define o conceito de, é uma rede de computadores privada. Se é privada, já não é mais internet, já não é rede pública da letra A e da letra D, já não é. Então é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suite de protocolos da internet, quer dizer que usa os mesmos protocolos da internet, a base TCPIP, porém de uso exclusivo de um determinado local, como por exemplo a rede de uma empresa que só poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos, isto é, seus funcionários, seus gerentes, seus diretores. Isso é intranet, porque é uma rede de acesso restrito daquela empresa, daquela organização, dos seus funcionários, diretores e colaboradores de uma forma geral. Mas lembra, é uma rede privada, justamente porque tem acesso restrito daquela empresa. Por isso a resposta aqui dessa questão, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá. Certo, pessoal? O legal dessa questão é que acabamos vendo o conceito de internet, de intranet, o conceito também de extranet e o conceito de rede pública, porque a internet é um exemplo de rede pública, diferente da intranet, que é um exemplo de rede privada. Então, C de Canadá, o gabarito e a resposta dessa questão.